Chau meus amigos, seja bem vindo a mais um vídeo de qualidade, você está no canal da RB Suínas Você que não está inscrito aí no canal da RB Suína aqui no Youtube, se inscreve aí para mais dicas de manejo top de verdade Olha aí meus amigos, como é que está a leitegada aí top de verdade Completando aí dois meses de nascida agora nesse mês de abril Vamos fazer uma pesagem neles aí para a gente ver como é que está o desenvolvimento deles Lembrando que a gente não faz aí venda de leitões no peso A gente faz as vezes para a gente se basear Fica no vídeo até o final, se você não está inscrito aí, se inscreva para mais dicas de manejo Que tem dicas de manejo o que? Qual foi as últimas vacinas que a gente fez nos leitõezinhos ontem Ontem a gente gravou um vídeo, mas ficou um pouco escuro Mas já estava à noite, chovendo meus amigos aqui na fazenda, graças a Deus Muita chuva, olha aí, gadozinho tudo gordo Açude cheio e graças a Deus lá no final Então meus amigos, como não ser grato a esse Deus maravilhoso Como não ser grato a Deus Olha aí, a gente varre, limpa, vai Mas lote de leitões assim em crescimento é sujo demais Mas é assim mesmo, faz fácil Vamos lá para a dica de manejo Você que está sempre perguntando aí Sobre a dica de manejo RB, o que você aplicou nos leitões ontem? Vamos lá Antes, meus amigos, de você vir criticar Por que a vacina está fora do gelo Já vou adiantar, porque a gente não vai mais utilizar ela Essa daqui já vai para a descarta A gente não reutiliza aí as vacinas aí Depois que a gente faz aí o uso dela Para poder não se vir Porque às vezes aqui na fazenda faz muita Falta muita energia Então você deixar a vacina que é de gelo Fora do gelo ou fora da temperatura certa Não vai adiantar de nada A eficácia dela não vai se vir Esse leitões vai fazer dois meses de nascido Eles já tomaram a segunda dose de vacina Qual foi a vacina, RB? A Suivem, ó Suivem, a gente fez aí a segunda dose da vacina nos leitõezinhos Fizemos também a segunda dose da Excel 10, certo? Vacina que previne 10 tipos de doença Essa daqui previne 7 tipos de doença RB, qual as doenças que a Suivem previne? Meus amigos são várias Aqui de cabeça não dá para te dizer Mas te oriento Aqui mesmo no YouTube Você bota lá Quais são os benefícios da vacina Suivem nos suínos? Ou quais tipos de doença ela protege? Só você botar lá que você vai ter a resposta Em outra plataforma que você queira ir na internet Você vai botar lá Arroba Suivem Arroba Excel 10 Você vai Terá suas dúvidas nos mínimos detalhes Cada doença que ela protege Lembrando que eu não tenho Parceria com essas empresas aqui Apenas eu estou fazendo aqui Uma dica de manejo para você Que é pequeno, criador Que está na suinocultura Começando agora Não sabe o que aplicar nos leitõezinhos para proteger Lembrando que tem outra grade de vacina top de verdade Inclusive aqui Da Da DECA Infelizmente a RB Suivem não usa Porque como eu falei São umas vacinas um pouco caras Mas em termos de estrutura Para poder armazenar Aqui eu não tenho ainda Então comprar uma vacina cara Por exemplo Uma vacina que custa Um frascozinho desse aqui Quatrocentos reais Trezentos e pouco Aí você usa Por exemplo Três, seis, nove doses Um frasco desse aqui Geralmente vem vinte e cinco dólares Aí falta energia na vacina Falta energia na fazenda Você perdeu aquela vacina Meu amigo A RB Ela Ficou fora do gelo Meia hora, uma hora Já não vai ter mais a eficácia Consulte o seu médico veterinário Para você ter mais ou menos uma ideia Geralmente Essa geladeira Que tem essas vacinas dentro Tem um medidor De temperatura Não pode congelar Mas também não pode faltar A refrigeração No tempo certo Então É na medida Nem é oito Nem é oitenta É no ponto certo Então Você Que está começando agora Se oriente Nas É Divulgações Que a gente faz Outros canais Aí também Tem também Muita coisa boa Como por exemplo O meu amigo Doutor Eduardo Da SOS Suínos Aqui no Youtube Também Tem várias Dicas De maneira Eu digo dica Eu digo aula Doutor Eduardo Da Do canal SOS Suíno Meu Grande amigo Que Deus abençoe Grandiosamente Doutor Uma pessoa simples Humilde Não a conheço Pessoalmente Mas pela sua Simplicidade Pela sua Gentileza De estar sempre aí Nos orientando Com seus vídeos Informativos Eu cada dia Admiro mais Doutor Eduardo Da SOS Suíno Muito obrigado aí Pela parceria Que está sempre aí Nos mandando aí As orientações Aí no privado Que Deus abençoe Grandiosamente Então meus amigos É nessas pessoas Assim que a gente Se inspira É nessas pessoas Maravilhosas Que tem um trabalho Prestado na sua Hino Cultura Grande Que tem um largo Conhecimento Que a gente se inspira Às vezes tem algumas Coisas que deixa A gente pra baixo Mas infelizmente Acontece Mas você não deve Baixar a cabeça Você tem que Se levantar Agradecer a Deus Pela oportunidade De você estar vivo De estar mais um dia Saudável Então meus amigos Não deixe de agradecer A Deus Por essa oportunidade Você Que está chegando agora Do canal da RBC Não está inscrito ainda Não está inscrito ainda Se inscreva aí Para mais dicas de manejo Deixa aquele joinha Lá no canal Da gente Aperta o sino Toda vida Que a gente fizer Um vídeo novo Você ser notificado Então meus amigos Agradecemos demais A cada um de vocês Nós já estamos aqui Com mais de 19 mil Inscrito Certo No canal da RB Suíno Quase um milhão De visualizações Nos últimos 10 dias Então meus amigos Isso é motivo De muita alegria Muita satisfação Claro e evidente Que é muito pouco Para muita gente Que tem milhões De seguidores Mas meus amigos Para a gente Que é um pequeno Criador de suíno Aqui no estado Do Ceará No sertãozão Região norte Do estado do Ceará Interior Da princesinha do norte Interior de Sobral É muita alegria Satisfação Então meus amigos Se você não se alega Com pouco Diz o ditado Você não é digno De se alegrar Com muito Ou ganhar muito Então se alega Com pouco Fico muito satisfeito Com o que Deus te dá Que Deus vai Fazer a obra E você vai ter Tudo em dobro Na tua vida Certo Coloque sempre Deus Em primeiro lugar Que você vai ter Sempre sucesso Então meus amigos Nesse vídeo aqui Falei mais um pouco Da Suivem E Excel 10 E falar que Esses leitões Já tomaram A segunda dose Certo A segunda dose Da Excel 10 Suivem Então Esses leitões aqui Eles já estão Com as vacinas Em dia Daqui A seis meses Daqui a seis meses Vou aplicar Com seis meses Você repete A dose Se eles for para abate Com certeza Ali com seis meses De vida Já entra No abate Mas se for para Reprodução Tanto macho Como uma fêmea Com seis meses De vida É aconselhável Com seis meses Após a dose Aqui É aconselhável Você fazer Mais uma dose Para poder dar certo Ou seja A matriz No caso Você pode fazer Quando ela for Antes de tomar Cria No caso Com oito meses Já o reprodutor Também no mesmo dia Que você for fazer Também você pode fazer Neles também Então fica mais Essa dica De manejo Para vocês Agradecendo A cada um De vocês Que estava sempre Perguntando Sobre RB Os teus vídeos É bom Mas os teus vídeos É muito rápido É muito curto Não dá tempo A gente ver Nada Então pronto Agora eu voltei A gravar de novo Os vídeos Mais longos Aí você Que está assistindo Se puder Deixar uma joinha A gente agradece Diga a sua cidade Seu estado Que você Está assistindo Faça que nem O doutor Eduardo Do Piauí Meu amigo O doutor Fernando Filho Do Piauí Também O doutor Lucas Futuro veterinário Também do Piauí Muito obrigado Pela audiência De estar sempre Curtindo Comentando Nossos vídeos É muita satisfação Da gente Ter um seguidor Da gente Em outro estado Que a gente Não conhece E fala com a gente RB Viu o teu vídeo lá Muito bom Parabéns É prazeroso Isso aqui Nos motiva A gente Cada dia Buscar mais conhecimento Assistir mais os vídeos Top Do meu amigo Doutor Eduardo Para a gente poder Procurar Melhorar Os nossos Também Porque meus amigos Você Que tem um conhecimento E não passa Não serve O conhecimento É bom Quando você Passa pra frente Pra encerrar o vídeo Vou falar A última dica De manejo Eu acho que vocês Vocês assistem Outras pessoas Que não assistem Mas vamos lá RB Pra que serve Essa corrente Impedurada Na tua baia Pra que serve Isso RB Isso aqui É por leitõezinho Morderem A corrente E acabar Na pelaginha Pra que serve Então consulte Seu médico veterinário Tá certo Claro É evidente Que tem outras Melhoras Mas é como eu falei No momento A gente está aplicando Essas aqui E está dando certo Vacina de prevenção Aqui nós tem orientação Do médico veterinário Doutor Aloysio Agradecendo também O doutor Tarsisa Da DECA Também Grande veterinário Que está sempre Nos orientando também Forte abraço Que Deus abençoe A todos vocês Show